A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo, Mike e seu amigo, Peck, de você amanhã aqui, Shumi Labs... Rapaz, cê canta mal, hein? Ah, moço, sinceramente, não é uma boa ideia, Mike. Mike, ó, eu peguei o equipamento já, mas eu não quero ir, moço. Peck, vem cá, vem cá, fim. Aqui, ó, tem uns testes aqui pra você ver de como os animais ficam no tamanho que a gente vai estar. Pra gente ver esse rato aqui, ó, eu meio que aumentei ele pra ele ficar no tamanho que a gente ia ficar quando a gente vê ele pequeno. Meu Deus, Mike, ele é muito grande, mas é que tá, nem é o tanto rato que me assusta, Mike. Olha isso, Mike! Ai, meu Deus, cê também assusta, cê também assusta e faz o repensar, hein? Olha só que negócio... Olha isso, galera, olha o plano maluco do Mike. Ele criou uma empresa de detetizadora, mas é que tá, não é uma empresa de detetização comum, normal. A gente, galera, vai na casa que a gente tem que detetizar e ao invés da gente simplesmente passar um pó, passar um spray, passar um gel numa parede, enfim, aquelas coisas que normalmente fazem, a gente vai ficar pequeno, do tamanho das pragas e a gente vai matar elas com espadadas. Cê é maluco, Mike? Moça, sim, vai ser bem melhor, porque a gente pode, sei lá, destruir os animais, os insetos, as pragas, direto do ninho deles, a gente pode, sei lá, explodir. Nossa, moça, Mike, não é como se uma pessoa fosse ligar também e marcar a primeira consulta, sei lá, a primeira detetização com você. Pois é, me ligaram e tem uma casa cheia de insetos, a gente tem que ir lá. Meu Deus do céu, a gente tem que ir lá, não é só você tem que ir lá, a empresa é sua. Não, esse é meu amigo. Não é nem, hein. Então vamos lá, moça. Eu tenho mesmo que enfrentar isso aqui, galera. Mike, você tem certeza, Mike? Já mandou a mesma parte aqui, acho que vai ser um pouco maior que isso aqui. Não, não, você tá maluco, não. Pequena dele, né? Porque a gente vai, moça, por causa do tamanho, a gente vai ficar melhor que um rato, pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu, galera, o que aconteceu? O Mike migrou, galera, e fez uma modificação, aonde a máquina encolhedora conseguiu se juntar junto com a máquina de teletransporte. Ou seja, a gente pode se teletransportar agora pro passado, futuro, pra dimensões, pra locais, e ao mesmo tempo também a gente pode ficar grande ou pequeno. Então, o que acontece se a gente entra no portal, moço? A gente vai aparecendo, sei lá, na cozinha, que tá cheio de insetos, pequenininho. Então vamos lá? Bom, vambora, o Gutino vai, né? Não, o Gutino vai, porque ele tem muito medo de rato e barato, se ele ver, acho que ele morre. Ok, então, então vamos lá, em 3, 2, 1, e bora! Moço, onde a gente tá? Ué, geralmente a gente tá pequeno, mas aqui parece uma espécie de castelo, o que que é isso? Ai, Mike, deu errado o negócio de novo, moço. E outra, além disso, você não mandou a gente pra Era Medieval, né? Não, não. Se eu sair lá e tiver um monte de cavaleiro, eu vou ficar... Nossa, que raiva, hein? Eu vou subir, vamos dar uma olhada aqui pra onde a gente tá. Moço, lembra que a gente é trabalhador, hein? O que é, moleque? Uma floresta? Ah, Pri, Pri, Pri! Janela? Que... Nossa, Mike, funcionou! Caraca, que raora! Galera, a gente tá então na cozinha do nosso primeiro cliente e a gente já tem o nosso objetivo, moço. Detetizar a cozinha inteira, Mike. Funcionou, moço. A máquina é enxutada lá com uma máquina encolhedora, funcionou mesmo. Funcionou mesmo, moço. Mas aí que tá, moço. Olha o tamanho daquele rato, o Lens tá vendo? Eu tô vendo, ele é gigantesco. Caraca, moço, a gente precisa dar um jeito de ir pra lá. Você tá com sua paraquedas aí? Sua paraquedas não, senhor Zadelto? Eu tô, Mike. A gente precisa chegar em um ponto alto, tipo aquela torre. Olha, Mike, a luminária. E daí a gente pula e sai daí utilizando a asa delta até ali, Mike. Então, enfim... Subindo essa torre aqui e tentar chegar lá, hein? Mas cuidado, as ratas devem ser fortes. Ainda mais que a gente tá pequeno. Então, toma cuidado. Mike, você esqueceu, moço. De um detalhe. Não são apenas ratos, moço. Tem baratas e formigas, Mike. Detalhe aí. Principal, na minha opinião, para as baratas, né? Nossa, barata não. Barata não. Seu barata, vou matar. Vou correr das baratas. Eu acho que eu também vou correr, hein, galera. Sinceramente, ninguém merece você ser pequeno e ver uma barata gigante que a gente viu no começo do episódio. Tá louco. Vambora, então? Equipa as flores da delta. Equipou? Equipei. Vamos! Vai, Mike. Olha que dano. Sobe as flores aqui, flor. Sobe as flores, flor. Ok, 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 ok. Ai, caraca, eu consegui. Mike! Mike! Calma, calma. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Boa, boa, boa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ok, tem dois ratos aqui. Nossa. Vamos pra cima deles, Mike. Vamos pra cima dele. Detetizar, galera. Lembrando, galera, que matar os ratos não é necessário, né, Mike? Como você disse, você estudou um pouco aí sobre como funciona essa coisa de detetizar. E não é tão simples quanto parece, né, moço? Não, não, galera. A gente tem que ir direto ao profundo do assunto, moço. No caso, a gente tem que matar os ninhos de ratos, né? Porque cada rato que a gente mata nasce 20. Exatamente. Então vamos, então, pegar os ratos pra cá, galera. Já tem um rato aqui. Ratão preto, eco. Nossa, vambora. Vai. Vai. Aí, boa. Deixa eu ver, Mike. Então, a gente tá aqui em uma espécie de pia, né? Tem até um lugar aqui pra lavar. Tem mais ratos pro outro lugar ali, galera. Pro fogão. Tem que ver se a gente consegue aí, depois, encontrar uma maneira de ir naquele fogão. E a gente tem que ir atrás dele. Ai, lata. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas que lavou. Ele lavou o quanto... Sai, bicho feio. Nossa. Você é louco. Você é louco. Eu acho que eu prefiro a morte, hein, do que bater... Nossa, galera. Rapaz, eu tenho que... Acabou. Eu vou embora. Eu vou voltar o portal. Ah, não, 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 não. Ô, galera, sinceramente, me dá agonia. Eu sei que por mais que esteja no jogo, galera. Nossa, eu tenho muito nojo de barata. Olha só. Tô doido. Tô doido. Ai, caraca. Tô doido. Ô, Mike, eu botei nas asas aqui. Ô, Mike, eu botei nas asas. Nossa, que nojo. A gente começa a bater as asas e voar aqui. Eu vou embora, hein. Ô, galera, vou dizer uma coisa pra vocês. Ó, o que que aconteceu, moço? O que tem? Meu Deus. Ok, galera. Então, a gente tá entrando aqui no cano de uma pia. Meu pai. E, além disso, tem barata. Galera, a pessoa que era dona dessa casa, Mike, eu acho que não tinha uma casa. Tinha um viveiro, hein, de barata. Tinha um viveiro de inseto, que nojinho. Ai, Mike, olha isso. Botei nas asas, Mike. Tá vendo ali? É que nojo, é que nojo. Vai cair aqui embaixo. Ai, deixa lá. Deixa viver ali. Não, não, não. Deixa não, deixa não. Tem que ter decisão boa. Vamos voltar pra aqui. Então, moço, a gente tem que procurar o ninho dos ratos. Provavelmente eles levam, talvez, esse cano, será? É um lugar bom, né? É um lugar escuro pra gente, né? Que rato não gosta de ficar em um lugar que lá, não. Lugar escuro e, rapaz, são um lugar pra descer aqui. Que leva essa água nojenta aqui de pia. Bom, junto com o rato, né? Enfim, vamos ver até onde essa... Essa, como que a gente pode dizer? Esse caminho vai levar a gente. Você vai levar até um lugar bom. Aí. Mike, o que que a gente tá... Moço. Ai, Mike, o que que é isso? Tem barata aqui, tem barata aqui, Mike. Tem barata aqui. Meu Deus do céu. Eu tô com ele satão. Hã? O tamanho desse. Nem um... Mike, rato gigante, barata gigante, meu Deus do céu. Olha a barata. Boa. Olha, Mike, tem uns ratinhos pequenos. Então, eu acho que esse aqui é um ninho, moço. Você compreende melhor. Esse lugar aqui é um ninho, tá vendo? Essa espécie de... Mata-mata-satinhos pequenos aqui. E, moço, tive uma ideia. Vamos explodir esse lugar aqui pra eles não... Poder nascer mais. O que que tu acha? Pra eles não bloquearem. Proquearem. Proquearem. Que que é o meio que o ninho deles, o lugar... O habitat deles, então vamos explodir aqui. Meu Deus. Nossa, bom. Eu acho que a melhor maneira de acabar com eles é explodir mesmo, hein? Boa. Conseguimos quebrar aqui o primeiro ninho, moço. E, meu Deus. Tem umas baratas ali na frente. Nossa. Então, vamos continuar seguindo nosso caminho pra cá, Mike. Pelo jeito a gente enfrentou uns ratos que a gente pode dizer que eles são meio cinzas escuros E meu Deus do céu E agora a gente vai partir pra cima dos ratos brancos Olha que tá ali na geladeira E ser rato branco pra mim é o cúmulo do nojento Acho que é mais nojento que os ratos escuros Nossa, você viu? Eu vi, eu vi faz tempo, tô te falando, você não tava vendo não Por que o rato branco, na sua opinião, Mike, é mais nojento do que os outros? Na minha opinião, rato É rato, tô brincando Vambora, galera, vambora Eu vou dar uma opinião pra vocês Se tiver, eu, vamos supor, perto de várias pessoas Se vier uma barata, eu tô de boa Não, 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 tem sistema de barata Sabe aquela coisa, você tem que Tem que virar homem Tem que parecer que você é poderoso, né Você é macho, né Mas galera, vou dar uma opinião, Mike Se a barata voar, meu amigo Ah, amigo, se a barata voar Eu já dou aquela olhada Eu vou junto com ela Eu crio asas O piloto Eu assustei De verdade, meu amigo Sai desse buraquinho aqui Que nojo, hein Esse aqui é o condo nojo, hein Galera Eu não quero mais trabalhar Detetizador, não, Mike Meu Deus, bateu asas Você viu? É o último dia, galera Esse aqui a gente tentou trabalhar Detetizador Já que não tá dando certo, não, hein Primeiro e último dia, galera Eu agora entendi Por que um detetizador, Mike Não tem uma máquina encolhedora Pra transformar em pequeno E conseguir combater os bichos Mão a mão Que nem você teve essa ideia Eu sabia que ia dar errado, Mike Senão alguém já teria tido essa ideia Por que não teve? Porque é melhor, Mike Você passar aquele spray E ir embora, meu amigo Ah, amigo Que aquele spray não resolve, não, hein Que o spray é tudo mentira, hein Ah, eu não sei, hein Mas é que tá Esse spray não resolve Mas matar o bicho na espadada Você acha que resolve? Pelo menos Eu tenho certeza que ele tá morto Enfim, moço Vambora, vambora Ó, tem mais rato aqui Caraca, que nojo Que nojo, que nojo Que nojo Detalhe, Mike Rato na geladeira, moço Pelo amor de Deus Ô, galera Se só a casa Teve Eu tenho rato na geladeira, galera É o tipo de casa Que eu nunca vou visitar, não Me perdoem Né, nossa Quase que eu caí em baixo Que nojo, hein Que nojo Ai, meu Deus Nossa, tem muito rato aqui, Mike Tem muito rato aqui Nossa, maçã verde Ai, que nojo Os ratos andando comigo Que porcaria, hein Né, e essa Bom, enfim A gente tá aqui, então Na geladeira, galera Já fomos na pia Então O foco ali Dos ratos na pia Já foi eliminado Vamos ver, então, Mike Em outros locais Que tem foco de rato Tem mais rato ali em cima Aí você tem que dar uma maneira De subir, moço Você tem algum equipamento Pra gente poder subir aqui, moço? Eu vou colocar esses blocos Que eu consegui, hein Bota aí, então Aí, boa Bom, então vamos ver, galera A gente passou ali Por alguns alfaces, né A gente teve a maçã verde A banana Isso aqui é uma torta E aqui é uma melancia Melancia, hein Queria subir nesse melancia, hein Né, bom, enfim Já tô vendo aqui Pra subir Vai ter que fazer Aquele parkourzinho, galera Com a trapdoor Que todo mundo conhece Pera aí Você acha legal Esse parkourzinho Com a trapdoor, hein Olha só Consegui subir Aí, boa Aí, boa, Mike Vamos lá Vamos continuar subindo Então aqui na caixa Chegamos, então Em outro local, galera Outra área Ratos aqui Isso aqui parece uma pizza Na minha lateral E tem frutas do outro lado, moço Vambora Cara, que nojo, hein Que nojo, hein Enfim, frutas Vamos continuar subindo Cada vez mais alto, galera Porque os ratos continuam Ou seja, o ninho está próximo Aquele é o maior, hein Aquele ratão ali é o tamanho É maior que os outros É o maior do tamanho, né Sim, sim, né Não, ele é um pouco maior Será? Então é a grossura do rabão dele Verdade, hein Eu acho que é maior mesmo, hein Porque aquele é a mãe Ele é a mãe Você viu que tinha o maior Lá dentro da pia, então Tinha mesmo? Eu não reparei, hein, Mike Sinceramente Eu acho que eu estava tão preocupado Com a barata, galera Porque, enfim Toda hora que não tem barata Tem que pelo menos Não tem uma barata, hein Mike, tem uns ratinhos Aqui próximos, hein, moço Acho que o ninho está próximo, hein Mike O ratinho é um sinal, né Nossa, o ratinho é um sinal mesmo, hein Vamos subir, então Nesse alface Desse hambúrguer, galera Que cresceu Agora pensa comigo Mike, 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 Mike Tô indo, tô indo, tô indo Vai, vai, vai Vamos partir pra cima Vamos partir pra cima Esse rato vai matar Esse rato vai me matar Nossa, Mike Tá me combando Matei, boa Caraca, eu falei rato, hein Tem quantas histórias pra vocês, galera Entrou um rato aqui em casa esses dias, hein Mas o rato era que cor? Branco ou era cinza? Era cinza Mas é que tá Por que você tem mais nojo de ratos Branco do que cinza? Na minha opinião, o branco Passa um ar mais limpo do que o cinza Não, amigo Tá desabando os blocos aqui, ó Não, tá desabando, será? Não sei, hein, moço Acho que o ninho tá no frágil Será que a gente explode ele Ou você que deixa? Não, eu tenho que arrebentar tudo Não pensa com o inimigo, não Matar o mal pela raiz? Matar o mal pela raiz Até essa geladeira que eu explodi Corra pra cá Que não sei o que Meu Deus do céu Corra pra cá, cuidado com o buraco Nossa, galera Mas você quebrou o Gatorade ali Ou a água, enfim Ah, enfim, galera Caiu na pizza E foi Entra um rato na minha geladeira Eu compro outro Ok, então Vamos continuar seguindo o caminho, galera A gente tem que ir pro fogão Só que se a gente pular aqui agora Pro momento de morrer com a queda Então, Mike Eu tenho uma ideia Vamos tentar acessar aquela panela Que tem água, moço Então é uma boa ideia O que você acha? Sim, é uma boa ideia Mas a gente tem que dar um jeito De subir naquela passarela ali, ó Então vamos subir nesse lugar aqui No armário? Sim Tanto uma escada aqui Inconvenentemente preparada Meu Deus Ai, nossa Uma barata Duas baratas, Mike Socorro Vambora, filho Vambora Boa não, rata Rata não Barata Boa Boa Galera, vamos passar pelos pratos aqui Até agora nada Mike, tô vendo Tem um barato atrás de mim Peck, tem um barato atrás de mim Peck, tem um barato atrás de mim Que eu não vou virar pra matar ela não, Peck Eu tô Peguei, peguei a véia Peguei a véia Mike, tem Me passa de mim Ai, galera, vambora Vou continuar aqui Que que você fez? Por que você usou a asa delta, filho? Foi tipo voar, ia embora Agora entendi Voou, bateu asa Então vambora Bom, galera Estamos aqui na sessão de temperos, eu acho Em cima da Do galpão É, que no caso é perto do fogão Meu Deus do céu O que que tem de barata aqui? Eu acho que é barata Que eu vejo o ano inteiro na minha casa Eu tô vendo aqui um dia, hein Mike, ok Parte complicada, moço A gente vai ter que dar um pulo Daqui até Ai, Mike, cuidado Meu Deus Nossa, que susto Que susto Ok, moço, ok A gente vai ter que dar um pulo daqui No caso, até a panela com água, Mike Mas aí que tá Será que a água tá fervente? Não tem como saber, moço Na hora, quando a gente pular Sai rápido da panela, ok? Vamos, vamos Vamos pular? Vai 3, 2, 1 E vai Ai, consegui Ai, tá pegando fogo Ai, tá pegando fogo Vai, 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 vai Tá pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Quente, quente, quente Ai, caraca Então, sabia que rato gosta de ficar dentro de fogão? Ai, Mike, não Não acredito nisso, moço Para de falar essas coisas Galera, eu posto uma coisa Que eu já vi na internet várias e várias vezes E é comprovado cientificamente, Mike Sabia que em qualquer casa Existem mais de 100 baratas Escondidas pela sua casa, moço Obviamente você não consegue ver as 100 espalhadas Provavelmente elas são dentro de rachaduras Dentro de madeiras escondidas Dentro de, sei lá, fogão Sem desplazer em ficar em lugares apertados Já nisso, já Então, moço Então, galera Quando você dormir, galera Pode ser que você diz Ah, minha casa não tem barato Porque eu não vejo nenhuma Ah, meu amigo Tem um monte Meu Deus do céu Dando fogão Mike, não faz isso Não faz isso, moço Não faz isso Não tem o que dizer não, não tem o que dizer não, pai Mike, Mike, você vai explodir aqui tudo Nossa, você ouviu gritando? Ouvi Pronto, hein Agora vamos, vamos, vamos Mike, não matou tudo não Não matou nada Não matou ninguém Não matou ninguém Mike, dupla o coração de vida Meu coração Barata, barata, vcb, corre, 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 corre Barata Ai, caramba Ai, não deu certo o negócio não Não, vem, que tá quente Que tá muito quente Nossa, tá quente, meus galera Tá sendo fumado de tudo quanto é lugar Mike, você tá fazendo fogão, moço Que você tá falando de que tá quente? Óbvio que tá quente Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, gente Vai Mano, o rápido caiu aqui, moço Boa Gente, vai agora, moço Aqui, eu tô no caminho aqui, ó Nossa, Mike, é um frango Meu Deus do céu Que frango é esse? Você nunca mais como frango na minha vida Olha o tanto de rato vindo frango Vem cá, moço, vem cá Mike, e esse rato Ele é meio avermelhado, moço Será que é por causa que ele fica Em um ambiente muito quente? Nossa senhora Acho que sim, hein Ai, vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer, vamos morrer Traz esse peck Boa Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar o malditinho aqui Vai Boa, peguei, Mike Peguei, peguei, peguei Mas tem mais um rato Tem que achar um ninho agora Que deve estar pra algum lugar aqui do fogão, galera Bom, provavelmente tá onde, Mike? Você falou que ele gosta de lugar quentinho Então aonde, moço? Ah, não, nem me fala, não Meu Deus do céu Dentro do frango Eles comeram frango, galera E ficaram dentro do frango Mike, explote esse frango Vambora Vambora, vambora Explote tudo, Mike Explote tudo Vambora Faz um caminho de fogo E pra gente fugir desse lugar Eu não quero ver aqui mais, não, hein Ai, galera O caminho de fogo é esse aqui, ó Vai preparar um caminho de fogo Que eu vou arrebentar isso aqui tudo Quando tiver preparado Você me fala, tá? Calma aí Deixa eu quebrar isso aqui Que eu vou na asa delta, filho Vou na asa delta, embora Então vai Vambora, gente Aqui pra asa delta já Bom dia, velho Vai, vai Vambora, galera Galera, não quero nunca mais Vai, galera, vai Nossa Explodiu tudo, moço E a gente foi embora, hein Da hora Foi embora o cochilo, hein Foi embora o cochilo ainda, hein Vambora daqui Vambora daqui, galera Bom, hoje vai ter que dar um jeito De subir pela sacadeira Mas, Mike Eu acho que a gente conseguiu Tirar todos os focos De rato, barata Eu não vi nenhuma formiga De pragas, né De pragas Na cozinha da casa Esse é o nosso primeiro E último cliente Porque, vamos prometer Promete pra mim Nunca mais, né Nunca mais, galera Esse negócio de barata Rato não é comigo, não Quanto pessoa que não é comigo, não Vambora Que o mais rápido possível Nossa, uma barata que eu morro Né, vambora Vamos tentar subir lá em cima Bom, subimos então Utilizando a asa delta, galera Foi bem fácil A gente subiu na pia ali Depois da pia A gente subiu aqui Até aqui Vamos então, Mike Utilizar o caminho Que a gente chegou Nossa, nessa mata Aqui no meio dessa mesa Essa mata aqui pequena Que bem estranha Aqui, ó Por aqui, ó É por aqui Que a gente vem aqui Desce aqui embaixo E daí a gente vai pro portal E vambora daqui, Mike Voltar pra Shumelabs E voltar a ser grande, né, moço Vambora Vamos lá, vai 3, 2, 1 E vai Ai, moço Finalmente chegamos Não aguentava mais Nunca mais na minha vida Eu vou trabalhar Sei lá Nessa sua empresa maluca E você vai passar Eu também não Eu já vou fechar a empresa já Eu não sei Mike, tira aqueles exemplos ali Môço Pelo amor de Deus Mike, Mike Mata esses bichos Que que é isso? Gutim? Meu Deus, Gutim Que que é isso? Vai fazer aqui Eu entendo pela tona, velho Que que sabe Que isso, gente Ninguém, oi Você é doido? O Mike sabe explicar pra você Enquanto ele explica pra você Eu vou embora Eu vou embora Vixe os braços aqui, ó Esquece isso Vambora daqui Vambora daqui Será que essa coisa não vai existir mais? Galera Eu vou ficar por aqui Você tá maluco O Mike vai tentar fazer Uma empresa de detetização Nunca mais na minha vida Enfim, galera Vocês gostaram desse episódio de Timelabs? Deixa aí o favorito no vídeo Também confira a descrição do vídeo Pra você conferir mais informações E também Acessar a descrição aí Pra conferir a playlist de Timelabs Lá você pode conferir todos os episódios, né moço? Isso mesmo, galera Então clica no seco Se gostaram do episódio E tchau 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 Tchau